Minha vizinha Eu não me conformei com tal situação Peguei o ganizé, cortei no esporão Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé Ele deu um culinho e fez quequerequê, quequerequê Eu não me conformei com tal situação Peguei o ganizé, cortei no esporão Agarrei o bichinho, amarrei pelo pé Ele deu um culinho e fez quequerequê Quequerequê, quequerequê E lá no terreiro, ganhou o pioneiro Que canta ligeiro Que quereque, que quereque Que quereque, que quereque Ninguém entra no galieiro No buleiro ninguém põe o pé O rei do terreiro é o carizé Minha vizinha tinha um galo pequenino Ela latindo aquele galo carizé Eu sem querer pisei no pé de uma galinha Ele cantou que quereque e pifes com o meio do pé Com a vizinha é muito tempo que eu não falo Peguei o galho e a vizinha nem deu o pé Se a vizinha reclamar qualquer coisinha Eu vou pegar minha paquinha e vou matar o carnizé Eu não me conformei com tal situação Peguei o carnizé, cortei o esporão Agarrei o bichinho, amaguei pelo pé Ele deu um pulinho e fez o que-queré-quer Eu não me conformei com tal situação Peguei o carnizé, cortei o esporão Agarrei o bichinho, amaguei pelo pé Ele deu um pulinho e fez o que-queré-quer Que-queré-quer E lá no terreiro, lá no primeiro Que canta de cheiro Ninguém entra no galinheiro No puleiro ninguém põe o pé O rei do terreiro é o carnesé O rei do terreiro é o carnesé